E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês toda a nossa criação de GSBs, né? Todas as aves que a gente tem aqui de GSBs e vou estar mostrando uma por uma pra vocês. Então acompanha o vídeo até o final, tem muito conteúdo bom aqui sobre elas e vou estar mostrando assim como eu fiz o vídeo de todas as polacas que eu tenho aqui hoje eu vou fazer o vídeo de todas as GSBs, né? Inclusive começou a chover aqui, mas bora lá pro vídeo. Bom pessoal, esses daí são os nossos GSBs menores, né? Os menores que a gente tem aqui, né? É esse casal aí. Tem três aí na imagem, mas esse preto é um gigante negro de Jesse. Então esse vermelho com branco aí, ele é um macho. E essa de topete, mil flores, é a fêmea. Então esse é o... as aves mais jovens que a gente tem aqui, né? Pra quem ainda não conhece por GSB, o nome certo é Galinha Sertaneja Balão de Baixa Grande, né? Só que o pessoal fala GSB pra ficar mais fácil aí de falar, né? Toda vez a gente for falar Galinha Balão de Baixa Grande, aí é muita coisa, né? Então GSB é mais fácil. Então pessoal, esses aí são os mais jovens que a gente tem. Tá em torno aí de uns 70 dias, por aí assim. Desenvolve muito rápido, pessoal. Se vocês que ainda não criam, tem dúvidas e querem começar a criar GSB, bom pessoal, eu digo pra vocês que cresce. O bichinho vai crescer rápido, viu? Então, quanto a questão do crescimento, vocês podem ter certeza que é uma árvore que fica bastante grande precocemente, né? Embora que o ponto negativo que eu vejo na GSB é um só. Questão de produção de ovos, né? Pra começar a produzir os ovos, né? Então, essa é uma questão que demora mais tempo do que outras raças curas, por exemplo, né? Giganto Negro de Jess aí com 4 meses e meio, já tá começando a botar aí os seus primeiros ovos, né? 4 meses e meio, pra 5 meses, então a GSB demora bastante, né? Comparado a outras aves. Lá pro sexto mês, talvez, aí é que elas estão iniciando postura. 6, 7 meses, mais ou menos isso aí, pessoal. Pelo que eu tenho conversado com outros criadores, né? Porque eu não tenho ainda aves adultas aqui de GSB. Então, pessoal, fica ligadinho no vídeo que já já eu vou mostrar as aves maiores que eu tenho aqui de GSB. São uma coisa linda e vale a pena ficar no vídeo até o final. E também pra não perder nenhuma informação que eu tô passando pra vocês, né? Sobre o que eu tô achando da raça, né? Que eu nunca criei. Essa é a primeira vez, né? Ainda não reproduzi essas aves. Só comprei de fora, né? São aves que quando jovens mudam muito de coloração, né? Tipo, esses daí estão nessa coloração. Quando eles crescerem, daqui a dois meses, que tiverem maior, já tá totalmente diferente essa coloração deles, pessoal. Foi assim com as outras que eu tenho aqui, né? Elas mudaram muito desse tamanho aí quando elas estavam para o que é hoje. Tá totalmente diferente. Como vocês estão vendo aí na imagem já, né? Isso aí são elas, né? As outras. Então, pessoal, aí está minhas quatro frangas, né? Tem gente que ainda diz que é macho, né? Até um dia desse eu ainda tinha dúvida, mas... É realmente... É fêmeas, né? Até o... Não digo, comprei elas, né? O Fernando, ele me disse e me garantiu que eram quatro fêmeas. Então, eu não vou acreditando na palavra dele, né? E como ele é mais experiente, ele já cria lá, né? Então, eu estou começando agora. E entre outros criadores, e eu também observando direitinho, dá para perceber que ela tem gente de fêmea. Os machos de idade dela, né? Com topete, é mais diferente mesmo. E aguardem aí no vídeo, que eu vou estar medindo uma dessas daí, né? Vou estar medindo aqui, mais ou menos, a altura dela. Para estar passando aqui para vocês, né? Para vocês verem que é uma ave que fica bem grande também, né? Não só a questão de ter uma carcaça arredondada, né? Como também de altura, né? Uma ave de grande porte mesmo. Sem falar nessa coloração, né, pessoal? Essas duas aí, mais brancas, né? Elas são top mesmo de coloração. Chama muito a atenção, né? E é muito procurado, pessoal. Sempre tem gente aqui me procura, né? Querendo comprar. Pergunta se eu tenho ovos já. Não, pessoal. Eu crio só essas ovos que vocês viram no começo, esse casalzinho. E essas quatro frangas aí. Qual a idade delas? Elas estão aí, se eu não estiver enganado, se elas não estiverem com cinco meses e estão chegando perto. Eu acredito que elas não estão com cinco meses ainda, não. Ainda faltam aí, acho que mais de dez, quinze dias por aí, assim, para completar cinco meses. Mas é por aí. Mais ou menos uns dez dias por aí, assim, para fazerem cinco meses, né? Então, essas também, pessoal. Essas aí que não são brancas, né? Essas mais escuras. Elas são filhas de galinhas mil flores, né? Embora não tem em muitas penas delas, né? Mas elas têm aí mil flores em algumas penas. E com um galo pintado, mil flores, elas vão soltar cada galinha top também, viu? E eu tô doido logo que elas cresçam, comecem a reproduzir, né? É pra ver aí, né? Porque de início, o que eu penso, né? Eu tô com esse franguinho que eu mostrei no início do vídeo. Ele vai ser o nosso reprodutor futuramente, né? Então, ele vai demorar mais um pouco do que elas para começar a postura, né? Mas o interessante é que as fêmeas estejam mais desenvolvidas. Porque elas vão começar a produzir e aqueles primeiros ovos vão ser pequenos, né? E eu não gosto de tá botando os primeiros ovos pra chocar. Então, vai ser o tempo aí dele crescer e elas estarem iniciando segunda postura. E é a idade ideal aí de tá juntando osso pra chocar, né? Quando elas estiverem na segunda postura. E um franguinho aí com mais ou menos uns 5 meses e meio pra 6 meses, ele já consegue aí fertilizar os ovos. Então, é o tempo aí que elas vão estar mais ou menos aí na segunda postura, quando tiver com uns 7 meses e alguns dias, por aí assim mais ou menos. Então, é o tempo desse franguinho chegar aí com uns 5 meses e meio, mais ou menos. Então, vai dar certo aí futuramente, né? Acredito que lá pro meio desse ano a gente já esteja vendendo ovos férteis, né? A praia junho, julho. Aí vocês me perguntam, né? Vale a pena investir em GSB? Bom, vou dar minha opinião aqui, né? Vale sim, pessoal, muito a pena, porque é uma roça muito procurada. Eu quase toda semana recebo mensagens de alguém, sempre quando eu posto fotos ou vídeos delas, né? O pessoal pergunta muito se eu tenho pra vender já, aí eu tenho que explicar que ainda vai demorar. E, inclusive, tem encomendas já, pessoal. Acredito se quiser. E quando elas estiverem reproduzindo e tiver com uma baia já, já tem encomendas de ovos. Então, pra vocês verem aí o quanto que é procurada a GSB. E sem falar que é uma ave linda, né? Pra quem quer comprar, adquirir aí, que não seja pra tá negociando ovos férteis ou pintinhos. É uma ave muito linda de se criar, diferenciada de outras, né? Então, é uma ave de grande porte, pessoal. Chama muita atenção quando alguém chega e vê as aves grandes. Então, é uma ave à parte, né? Comparada a outras. Então, pra quem gosta de criar como ornamental também, né? Comigo, aquele de Jesse, Brahma, outras raças. É uma raça muito boa. Tem gente que fala de criar a GSB pra corte, mas eu não... Eu mesmo não faria um negócio desse, né? Porque ela tem todo um valor ali alto, né? E pra mim, uma ave desse valor pra usar pra corte não seria legal, né? A não ser que fosse fazer algum cruzamento, um melhoramento genético com a caipira normal mesmo, né? Mas, fora isso, eu não usaria o sangue puro ali da GSB para... É... Tá vendendo aves pra abate. Então, pessoal, acompanha o vídeo aí que tá já chegando o momento aqui de... Eu medi elas pra vocês verem, né? A altura delas. E, enquanto isso, eu gostaria de falar uma coisa aqui também, né? Que um inscrito... Eu acho que é inscrito, né? Comentou em um vídeo short que eu fiz, né? Ah, tá muito sujo aí essas baias, não sei o quê. Pessoal, pra quem não sabe, eu creio aqui... Eu não tenho estrutura top como muitos criadores, né? Eu creio com o que eu tenho, né? Com o que eu posso de momento. Então, algumas baias tem piso. E mesmo onde tem piso, não é totalmente piso. Tem uma partezinha de terra também. Então, tem uma partezinha com terra que elas sempre ciscam. Eu limpo aqui duas vezes por semana. E... As vezes cai folha, até mesmo os capim que a gente joga. Quando seca, fica lá, né? A gente vai ter que, claro, fazer a limpeza aí. Sempre duas vezes por semana. E essa pessoa foi lá comentar. Ah, tá muito sujo. Deveria cuidar melhor, não sei o quê. Bom, pessoal, é como eu disse. Eu crio do jeito que dá com o melhor que eu tenho no momento. Eu, se eu tivesse condições, eu teria uma estrutura melhor, né? Mas a gente faz com o que tem. Então, sinto muito aí se não lhe agradou a minha estrutura, né? Então, cada um faz o seu com o que tem de melhor no momento. E, bom, pessoal. Vamos lá agora pra medir elas, né? Eu coloquei essas folhas de acerola. E... Pra ver até mais ou menos que altura elas levantavam a cabeça, né? E vocês veem aí, mais ou menos, é um mais ou menos, né? Aí, pelo menos, deu pra ver que até aí, onde tá meu dedo, foi a altura que elas levantaram a cabeça sem pular, né? Então, aí, eu fiz a marcação, né? É muito ruim fazer isso sozinho, né? Formar um só, mas... Foi o jeito que deu pra fazer. Então, eu marquei. Vocês vão acompanhar aí no vídeo, que só tem essa marcação mesmo aí. Então, eu peguei depois uma treina, né? Pra ver aí que altura deu, onde ficou essa marcação. Então, pessoal, com a treina já em mãos, né? Está aí... É... Pra ver a altura delas. Lembrando que uma gigante negra de Jesse, a altura média aí é entre 40 e 50 centímetros. E essas frangas de Jesse B não são nem adultas ainda. Vejam aí, deu 70 centímetros, pessoal. Bem maior do que uma gigante negra de Jesse adulta. Então, eu medi desse jeito, porque eu não gosto de pegar as aves e esticar, né? Eu acho aquilo ali, tipo, um... A ave fica ali... É... Não fica muito confortável, né? Aí, eu não faço isso. Então, pessoal, está aí 70 centímetros de altura. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí qualquer coisa, qualquer dúvida. Deixa aí nos comentários. Deixa aquele like. E se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E se inscreve no canal, 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 se inscreve no canal. Tchau, tchau.